Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Bem, hoje temos um tema interessantíssimo, muito lindo. Eu estava verificando sozinho lá no quarto enquanto anotava. E se chama A Lei da Fé. E para isso, vamos começar em Romanos capítulo 3, verso 21. E logo darei outras instruções de outros versos nesse mesmo capítulo. Romanos capítulo 3, verso 21. Diz, mas agora, estamos falando de dois mil anos atrás, quando Paulo expõe. Mas agora, a parte da lei, diga, a parte da lei, não pode ser com a lei de Moisés. Se colocar a lei de Moisés, colocar o velho pacto, então, a outra lei, que falaremos, não vai funcionar. Não pode misturar com nada. Diz, mas agora, a parte da lei, se manifestou a justiça de Deus, que foi testificada pela própria lei e pelos profetas. É uma lei que se chama a lei da fé. Não é a lei de Moisés. Diga, não é a lei de Moisés. É a lei da fé. Mas a mesma lei dá testemunho de que essa que viria, a da fé, é a melhor lei. Vejamos agora de que lei está falando. Vejamos, verso 27 ao 31, detidamente. Leremos com calma. Estude isso, anote, escreva. Diz o verso 27. Onde, pois, está a jactância? Foi o quê? Por qual lei? Pela das obras? Dando a entender a de Moisés? O comportamento, o bom comportamento? Duro trato do corpo? Por qual lei? Não. Senão, pela lei da fé. Diga, a lei da fé. Isso é uma lei poderosa. Olha, há uma lei. Se eu solto o meu lenço assim, ele vai para onde? Para cima ou para baixo? A lei da gravidade funciona. Você tem que respeitar todas as leis. Até a cruz se respeitou a Moisés. E essa lei, aquela lei funcionou. E o homem vivia pelo que fazia. Mas um dia, Deus se manifestou num corpo chamado Jesus de Nazaré e disse, já basta desta lei. Ninguém pode cumpri-la. Eu mesmo darei minha vida para mudar essa lei e trazer-lhes outra, a lei da fé. Olha, isso é uma lei. Isso é uma lei que, quando você entende e te submetes a ela e és fiel a ela, ela faz por ti o que seja. Desde a cura de um câncer, desde o impossível, desde mover uma montanha de um lugar a outro. Isso é uma lei muito poderosa. E essa lei funciona contigo. Não funciona conforme o que aquele disse ou o outro disse. Depende como tu sirvas, pois ela te serve a você. Porque é uma lei. É a lei da fé. Vamos continuar lendo o próximo verso. E diz, Concluímos, pois, que o homem é justificado por fé, sem as obras de quê? Sim, porque as obras da lei já passaram. Deus, pois, fim a lei. Romanos 10, 4 diz que o fim da lei é o quê? Jesus Cristo. Então, diz, é uma conclusão aí? Pois, que o homem é justificado por fé, sem as obras da lei. Você sabe que isso aborreceu muito a Tiago. Bom, quando Tiago ouviu isso, ele disse, Não, a fé tem que ir acompanhada por obras. Misturam. Quando tu misturas estas duas leis, você sai fora da lei da fé. Foi isso que aconteceu com os apóstolos. Porque Tiago disse, Como? Pode ser que seja só pela fé? Não. As obras também contam. Não. Isso é uma conclusão. E tens que ser fiel. Para que funcione, para você, tens que ser fiel. Diz aí, Conclusão. Concluímos, pois, que o homem é justificado por fé, sem as obras da lei. E depois veja o que diz. E não é só para os gentios. Diz, Deus é somente Deus dos judeus? Não é também Deus dos gentios? Certamente, também dos gentios. Porque Deus são três. Isso é outra coisa que aborreceu João. João cria na trindade. E Paulo dizia, Deus é um. Diga, Deus é um. Deus é um. Deus é um. E ele justificará por fé aos da circuncisão e por meio da fé a quem? Aos da incircuncisão. Quer dizer que o judeu, para participar do reino, tem que vir por fé. Tem que abandonar a lei. Deus não justificará ninguém que venha por seus próprios méritos. Não, eu mereço. Não, você não merece. A jactância foi excluída. Por isso, tu e eu podemos amar-nos todos com amor verdadeiro. Sabe por quê? Porque aqui ninguém está qualificado por nossas obras. Aqui ninguém é bom. Haverá alguém bom aqui? Quem se atreverá a levantar a mão e dizer aqui eu sou melhor que tu? Por quê? Porque a lei da fé excluiu a jactância para que ninguém se jacte. Eu sim vou para o céu. Tu não. Não, aqui se o dom da fé está em ti foi justificado. Sabe o que é justificado? Justificado é como uma virgem. Uma virgem é uma jovenzinha que não foi tocada por um varão. quer dizer que ela está virgem pois quanto a teu espírito quando Deus te justifica é como se você nunca tivesse feito nada mal em tua vida. Tua conta fica limpa ou fica totalmente paga. Você sabe como eu me portei mal por um tempo em saber que quem acusará os filhos de Deus? Ninguém. Deus é que o quê? É o que justifica. Deus te justificou abençoado abençoada tu estás limpo diante dele mas tens que ir pela fé. Se tu honras essa lei essa lei não se pode violar. Se tu a honras ela te honrará e você fica justificado e entras num novo estilo de vida. Paulo diz que és uma nova criação. Sabe o que é uma nova criação? Tu és uma criação humana pois tu sais do humanismo e entras na lei da fé a uma nova criação onde Deus trata contigo se tu honra sua palavra de graça. essa é a fé que me sustenta a mim tranquilo repousado com todas essas nações que temos que há tantas viagens tantas situações tão pronto chega aí esse tão pronto chega tem que fazer isso e aquilo e aquilo momentinho que isso aí quem se encarrega é a lei da fé imediatamente tranquilo e posso repousar posso dormir quando você recebe essas preocupações dos teus filhos e se as situações que você está que minha família que minha mãe está com problema e você com quatro probleminhas se afoga num copo d'água não quanto mais tu vai aprendendo vencer esses obstáculos a lei da fé continua crescendo em ti Paulo diz conforme a tua fé se vai vai engrandecendo vai te vestindo vai te matando vai desaparecendo tua humanidade e vai restando aí a nova criação clarinha aba pai então isto é uma ciência isto é uma ciência e não uma religião quando te dizem de que religião tu és eu não pertenço a nenhuma religião eu pertenço a lei da fé eu o que conheço é a verdadeira ciência não a falsa ciência da lei isto é uma ciência que entra a tua mente e quando entra e tu deixas que ela te governe tu começas a experimentar mudanças começas a sentir-te diferente começa a dizer não sei o que está acontecendo comigo será que as emoções morreram eu estou não sei quantos aqui já aconteceu isso com vocês verdade é como uma prima que foi iluminada então ela me dizia outro dia olha primo eu não sei o que você fez comigo mas me parece que tu vive mora aqui comigo porque eu escuto tua palavra e mudanças e mudanças e mudanças e mudanças e tu não para de trabalhar comigo e então ele disse essa é a ciência da palavra que atua em nossa vida isso não é uma religião onde tu escutas mandamentos e te dá até sono uma missa dessa que nem a mesma cantaleta assim isso é uma ciência que te mantém ativo te mantém pensando aqui não há ídolos nem orações isso aqui é uma lei diga uma lei é uma ciência que vem mudar tua vida agora veja isso Paulo pregou naquele tempo porque esta ciência foi interrompida há dois mil anos atrás danificaram ela e sabem quem foi que danificou onze pessoas que caminharam com Jesus é incrível verdade quase absurdo como é possível que os onze apóstolos sejam quem tenham danificado isso eles são os culpados de haver danificado o mundo por estorvar esta lei porque sucede que quando quando Cristo morre termina a lei de Moisés e entra a lei da fé então o que acontece que as pessoas ficaram olhando a Jesus antes da cruz e ao olhar Jesus antes da cruz pois pensavam em obras porque ele veio cumprir a lei ele foi judeu ele vivia por obras foi por isso que ele não foi é que não foi achado pecado nele em ti sim você podia achar pecado o que passa é que ele ao fabricar a lei da fé ele criou para que você agora não seja achado em pecado então como foi ele quem criou ao você pôr os olhos nele imediatamente violas a lei da fé e foi isso que aconteceu então Paulo que é o último que chega Deus dá a ele a revelação e Deus começa a explicar a Paulo o próprio ressuscitado começa a ensinar a Paulo esta ciência e por isso Paulo escreve em Romano 7 e 4 o que se tem que fazer para não violar essa lei tu não vai querer violar a lei da fé o que vai te prejudicar sabe por que se tu violas a lei da fé os anjos não vão te ajudar você está sozinho nesse mundo descuidou de toda tua salvação és um zero à esquerda está como estão os demais sem esperança sem Deus neste mundo porque a lei de Moisés já foi tirada se você se puser a viver por lei perdes o tempo a única coisa que te resta é viver pela fé mas isto pode criar um grande estorvo Romano 7 e 4 veja o que diz que é a missão de Jesus Cristo homem essa é a minha missão mundial tudo o que eu procuro é conseguir Romano 7 e 4 essa é a ponte para atravessar da lei ou a lei ou para que tu chegue a lei da fé veja o que diz assim também vós irmãos meus morrestes ao que a qual lei a lei de Moisés mas o que Deus usou para te colocar morto à lei de Moisés e te colocar vivo à lei da fé o que é que ele usou o corpo de Cristo por quê porque ele viveu por lei ele foi um véu que viveu na lei ele teve que sofrer desprezo teve que viver sem pecado sabe o que é viver sem pecado estando a lei aí de pé isso é como se dissesse a você olha a lei está em pé ai 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 eu dou um tiro em mim mesmo porque não fico justificado não há salvação então Deus usou esse corpo Deus se vestiu daquele corpo para tirar essa lei e se você continua olhando para ele torna-se a lei então ele diz assim também vós irmãos morrestes à lei de Moisés mediante o corpo de Cristo para que sejais de quem qual outro aquele que ressuscitou dos mortos com que propósito que possas dar fruto para Deus então minha pergunta que sempre no avião onde quer que eu estou onde quer que tem oportunidade porque eu vivo faminto disso essa é minha gasolina quando eu posso tirar os olhos de alguém de Jesus de Nazaré e colocá-lo no ressuscitado eu digo ah o atravessei atravessei ele de lá pra cá e aí fiz o meu trabalho olha mas se torna um pouco difícil porque as pessoas já estão hipnotizadas por isso Paulo dizia quem vos enfeitiçou quem vos enfeitiçou porque as pessoas você toca no menino Deus lá na Colômbia menciona o menino Deus cuidado não toque nisso você toca na semana santa você toca na na cruz você toca na missa você toca qualquer coisa que tenha a ver com Jesus de Nazaré e aí mesmo porque isso representa a virgem disto a virgem do cobre virgem do Guadalupe padroeira isso então quando você toca nisso eles não querem porque eles querem continuar enredados porque estão enfeitiçados isso é um feitiço que danificou estragou o mundo inteiro o trabalho de Jesus Cristo homem é tirar isso do meio e esse trabalho cabe a você e a mim com paciência com paciência para que sejais de outro porque do que ressuscitou e não é o mesmo não o que morreu e viveu foi judeu o que ressuscitou foi um corpo glorificado que deixou de ser judeu nem gentil nem judeu que classe de missão e tu dirá mas isso é simples simples para você que entende para você é simples mas diga isso a um religioso ah e que o que você está procurando é fazer o bem de fato isso é um problema para Paulo tão grande que coube a ele o joguinho dos apóstolos você sabe lá o que é tu vir com um homem que fazia os milagres que Jesus fazia de repente vinha um enfermo ele cuspia e fazia um pouquinho de saliva fazia um pouquinho de lodo assim passava agora vejo quem não se enamora de uma pessoa assim ou que haja aí cinco dez mil pessoas sem comida e então diz preciso de uma semente ah tem um menino aí que tem um combo um hambúrguerzinho aí um combo com batata frita e de repente ele pega esse combo e faz assim pode trazer o cesto e de repente todo mundo come e sobra ali as cestas quem é que não quer um aparato assim ao seu lado se enamora a pessoa se enamora a pessoa que diz a Pedro caminha por cima da água e o normal é que você afunde uma pessoa que curava o leproso dizia se limpo e de repente a pele começava então as pessoas olha são os apóstolos esses ah esse é nosso tesouro de repente Paulo vem e diz não não isso agora não serve ai 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 então João diz esse aí é um anticristo foi aí que começou o título de anticristo então Paulo era chamado anticristo não está vendo o que Paulo dizia e mais veja como Paulo era atrevido olha como era atrevido vamos colocar ai primeira carta aos corintios capítulo 11 verso 1 para que vejas como Paulo era atrevido tomando nota para ver se estas coisas são assim veja o que Paulo diz sede imitadores de Cristo de quem sede imitadores de quem mas você não acha que seria mais fácil dizer imitem a Cristo para que eu se eu sou um ser humano com debilidade mas ele disse não 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 imitem a Cristo não sabe por que né porque se o imitassem imitariam ao diante da cruz e cairiam em maldição e sairiam da lei da fé então Paulo amava tanto a igreja que dizia não não imitem a Cristo imitem a mim porque quando Cristo ressuscitado apareceu a ele deu essas instruções diz sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo mas de que Cristo ele estava falando ai daquele que ressuscitou porque era esse que ele representava que ciência você sabe que esse é o elo perdido o dia que o mundo e vai acontecer mas o dia que isso tomar lugar todas as nações entrarão uma glória tão grande e todos os milhões de anjos se manifestarão olha tirarão iniquidade ignorância de enfermidade vai desaparecer a pobreza vai desaparecer porque o que acontece é que Deus pagou um preço muito grande Deus se humanizou para este propósito e então ao violar essa lei ele te expôs uma lei que é uma ciência que funciona que te faz feliz te cura que faz qualquer coisa por ti mas então ao olhar aquele que a fabricou com seu corpo pois invalidas tudo o que aconteceu tem gente que me diz você odeia Jesus de Nazaré? eu odeio eu não odeio nem o diabo imagina se ele estivesse vivo eu falaria com ele para aprender com ele bom e um encontro com Satanás seria você não acha que isso seria interessante? eu faria eu faria uma entrevista com ele olha Satanás venha cá o que aconteceu contigo? por que tu és assim assim assado? porque ele foi uma criação de Deus e tudo o que Deus cria é bom ou seja que ele foi um bom diabo um bom Satanás fez seu trabalho um homem digno de admirar no aspecto de obediência não? mas isso é um trabalho de dois mil eu tenho dois mil anos contra mim dois mil anos que isso aí já está estabelecido de fato eu tenho dito a pessoas que me entrevistam toda parte do mundo e os demais cristãos o que dizem? não, não é que eles não são cristãos cristão é alguém que está depois da cruz e todas as religiões mas todas não é uma só todas estão com Jesus Nazaré batizam no nome de Jesus Nazaré oram no nome de Jesus Nazaré é um trabalho forte eu não sei como você entendeu isso na verdade você tem que ser bem especial para entender isso aplauda-se a si mesmo eu entendi porque a mente de Cristo em mim me explicou eu também estava cerrado eu com isso imagina eu teria querido ter uma sandália uma batina branca e barba para ficar parecido com imagina só quantas vezes eu me ajoelhava Jesus passa por aqui quem não quer ver Jesus imagina ah você sabe que todos os evangélicos católicos de todas as religiões estão esperando que ele regresse estão eles estão esperando que ah e ele disse eu me vou ao pai e não me verei mais não não nós vamos ver mas eu disse que não me verão mais porque aquele corpo você jamais verá mas esse aí é o enredo que há nas nações vejamos agora a primeira carta aos corintios capítulo 15 verso 19 e estamos concluindo esses temas são curtinhos porque é informação e se é demasiada informação e se eu te der mais vai sair fumaça da tua cabeça e pode estragar as mulheres que estragam com tinta imagina se colocar essa ciência nelas elas saem podem até perder o cabelo 15 19 se nesta vida somente esperamos em Jesus de Nazaré somos os mais o que? miseráveis de todos os homens sabe como dizem em inglês? miseráveis somos os mais miseráveis então não fui eu quem disse foi Paulo que disse eles são os miseráveis o que a religião tem que me dar? miséria não está vendo que aí os anjos não trabalham? ali quem funciona é você e a boa sorte por isso eles dizem eles dizem olha que te vá bem boa sorte que tudo vá bem você não trabalha não funciona com boa sorte nem que te vai bem a você tem que olha se você está na lei da fé se tu honras a lei da fé Deus tem que te honrar olha não há não há enfermidade que tenha me chegado que eu com respeito que todo respeito olha quando eu digo eu não violei um ponto sequer disso débil eu sou mas quanto a doutrina da lei da fé eu não violei assim que por favor venha e leva embora essa mentira passageira e até o dia de hoje as levou todas filipenses capítulo 4 verso 9 veja como fala o apóstolo Paulo o que aprendestes veja que isso se começa aprendendo isso não começa orando por ti que você tremeu sentiu uma tremedeira que arrepiou os pelos não não isso não começa assim não isso começa olha tranquilo por isso nossas reuniões tem que ser assim não pode haver fanatismo nem grito nem nada porque então ninguém aprende a ideia aprendendo o primeiro veja como Paulo diz a ordem que ele botou aí o que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em Cristo ele não podia utilizar o exemplo Jesus de Nazaré porque se não iriam atrás dele tudo era ele eu por isso é que os apóstolos disseram esse aí isso aí é um anticristo isso é mal eles não se davam com Paulo para nada está vendo que parecia um um egocêntrico o que aprendestes em mim o que vistes em mim mas Paulo não fazia isso por questões pessoais ele fazia por evitar que pusessem os olhos antes da cruz está me acompanhando estou me fazendo entender agora veja o que diz isto fazei e a paz de Deus estará convosco não é a paz é o Deus que produz a paz estará contigo aba a paz olha Paulo sinto muita lástima por ti ele não tinha microfone não tinha internet para uma viagem assim demoraria três meses eu fiz num dia só de avião ah demorava três meses e quando ia embora vinham os apóstolos e diziam cuidado com Paulo assim que ele fez eles fizeram com os gálatas por isso teve que repreender-lhes e dizer quem vos enfeitiçou para desobedecerem a verdade vejamos agora a primeira carta aos coríntios capítulo 2 versos 1 e 2 assim que irmãos quando fui a voz para anunciar-lhes o testemunho de Deus não fui com excelência de palavras ou de sabedoria pois eu me propus não fazer saber entre vós coisa alguma se não a Jesus Cristo e a este que ele está dando a entender aí me propus apresentar-te o testemunho de Deus de Jesus Cristo mas depois da cruz não antes da cruz qual é o problema que eu tenho a nível mundial com todos os líderes que eles estão antes da cruz e tu e eu demos um salto e estamos depois da cruz tu já pertences ao outro tu tens que estar bem louco para estar numa reunião daquelas lá não eu sigo com Jesus de Nazaré tem que estar muito mal da cabeça tem que estar bem estragado tem que estar bem contaminado que depois de uma explicação assim você venha me dizer você está mal eu continuo com Cristo da Galiléia você tem que estar muito mal mas muito mal ou seja você está você está precisando de aconselhamento pois isso é o que nós fazemos a nível mundial aposto então se você conseguir isso você muda o mundo diga uma coisa você mudou então o que te faz pensar que os demais não podem mudar o que que te aconteceu o que que você já experimentou você já experimentou uma paz o medo foi embora o temor foi embora dormes tranquilo tens limpa consciência para com Deus fazer isso a um indivíduo é salvá-lo da morte salvá-lo da morte porque uma pessoa pode ter todo o dinheiro que tenha todas as comodidades que tenha de repente tem medo do inferno e tem um sonho como uma serpente e aí perdeu todo o dinheiro ou jogou fora nas drogas ou é alguma coisa joga fora assim que não é o dinheiro o fator é é isso que está aqui se isto está estragado tu está estragado ainda que seja boa gente sobrenome bom tem educação que tiver se isso aqui teu não for consertado tu não serve por isso quando vem uma catástrofe mundial quando vem um terremoto ou acontecem essas coisas e morrem 15 20 mil 30 mil pessoas dizem onde está papai Deus e papai Deus está dizendo onde estão essas mentes apodrecidas que não vejo oportunidade de salvá-las melhor os levo e trato com vocês aqui no espírito e os levo para a nuvem José Luiz prega para eles e nem que seja aqui os obrigo a escutar bem por esse trabalho Paulo foi chamado de anticristo por esse trabalho o anticristo a igreja pensa que é algo futuro João disse dois mil anos atrás já está entre vós o anticristo e era falando de Paulo porque Paulo dividia Jesus de Nazaré do ressuscitado e então como eu estou seguindo o padrão do evangelho de Paulo então esse título cai em cima de mim também e então me chamam de anticristo e com muito orgulho não eu sou Jesus Cristo homem anticristo até o até o que? até até o último e tu te atreves dizer estou orgulhoso de ser sabe por que? porque é isso que te coloca na lei da fé e nada vai tocar a lei da fé em tua vida e com a lei da fé abençoado o que há nessa terra que tu não consigas se a lei da fé está sendo honrada por teu espírito tu estás completo abençoado tu não és digno de lástima por isso eu não oro por ti eu orar por ti ora tu pra que orar por ti? se tu estás completo e abençoado tu tens anjos que te servem não precisa estar orando papai me ajuda papai vai dizer ajuda você mesmo eu já te dei a lei da fé te dei o conhecimento vai pescar você já não tem que pescar por ti você já come já pega teus próprios peixes abençoado fique de pé comigo e diga quem está do teu lado honro a lei da fé eu me declaro me declaro me declaro curado me declaro próspero me declaro abençoado com todas as bênçãos vamos cantar que as bênçãos eu me declaro que as bênçãos eu me declaro que as bênçãos Obrigado.